Eu estava no Rio de Janeiro e a minha esposa recebeu uma macumbeira lá no salão dela. Essa macumbeira falou assim, é você que é a Gabriela? Ela disse, sim, sou eu. Posso conversar contigo? Ela disse, pode. Estou te procurando já faz tempo. Ela disse, é? O que aconteceu? Olha, eu não te conheço, nem sabia quem você era. Mas seu marido é assim, 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 assim? Seu marido viveu isso, 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 isso? Ela falou, não sei, vou perguntar pra ele. Amor, você viveu isso, isso, isso? Vivi. Tá bom, depois te ligo. Ela falou, olha, uma mulher, por três vezes, foi dentro de um centro de macumba aqui de Belo Horizonte e fez um trabalho pra destruir teu casamento. Eu tive que vir da Bahia pra essa mulher não morrer. Por quê? Porque no último trabalho que ela fez, os tarôs quebraram no meio. E quando quebra no meio, é um significado que essa pessoa não pode ser tocada, porque ela tá blindada. Aí minha esposa, por curiosidade, falou assim, quanto que essa mulher pagou? Ela disse, mil e seiscentos reais. Ela falou, puxa vida, você acredita que semana passada meu marido fez um voto de cinco mil no altar? Quando eu blindei minha casa, o diabo veio. Mas casa blindada pelo sacrifício, o diabo não tem acesso. Ela disse, mil e seiscentos reais.